Bem-vindos ao canal de notícias de vôlei. Aqui, trazemos todas as informações mais recentes e importantes sobre o mundo do vôlei. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bárbara Seixas e Carol Solberg vencem a etapa Challenge de Edmonton do Circuito Mundial. Bárbara Seixas e Carol Solberg, domínio absoluto no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A dupla brasileira mantém a ascensão espetacular no torneio, conquistando mais uma vitória brilhante na etapa Challenge de Edmonton, Canadá, após seu triunfo em Portugal na semana anterior. Ao longo do torneio no Canadá, as brasileiras exibiram um desempenho avassalador, vencendo todas as seis partidas disputadas sem sequer perder um set. Com essa conquista, a dupla acumula três medalhas na temporada do Circuito Mundial. Em abril, elas garantiram a prata no Challenge de Itapema, Santa Catarina, e na semana passada, subiram ao topo do pódio no Challenge de Espinho, Portugal. Carol Solberg obteve sua alegria pela vitória. Nós viemos direto de Portugal para o Canadá, estávamos cansados, mas colocamos nossos corações dentro da quadra porque nós amamos jogar vôlei e nós divertimos muito. Tem sido um prazer jogar com a Bárbara e temos que agradecer a toda a nossa equipe e todos que torceram por nós. Impressionantemente, a dupla Bárbara e Carol vem embalada com 12 vitórias consecutivas no Circuito Mundial, triunfando em 24 dos 26 setes disputados. Elas atribuem esses resultados ao trabalho árduo e dedicação. A conquista dessas duas competições consecutivas não só recompensou seus esforços, mas também fortaleceu sua confiança em busca de um lugar nos Jogos de Paris. Bárbara Seixas enfatiza a importância dessas conquistas. Estamos muito dependentes desses resultados que mostram que estamos na direção correta. Não tem segredo, nós protegemos muito em busca de resultados como esse. Com seu talento inegável e desenvolvimentista implacável, Bárbara Seixas e Carol Solberg continuam a brilhar no cenário do vôlei de praia, firmando-se como uma força imparável no Circuito Mundial. Seus fãs e equipe toda aguardam ansiosamente pelas próximas etapas, torcendo por mais sucesso e vitórias emocionantes. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou de assistir a essas cenas impressionantes do mundo do vôlei, não se esqueça de contribuir. Deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, ao clicar no sininho além de fortalecer o nosso trabalho você garante que será avisado sempre que lançarmos novos vídeos muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho